Agora, tchau, hein? Error. Error. Jā, error. Nepiesauc nevar. Kaut kas Instagram. Tu piesauci. O, šo tas viena. O, jē, 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 paskaties šo. Viss pilnā leģība. A, jums to kāds kopīgs Vidaks ir? Jā, jā. Kas tu par vidētu? Darbinēju Ballī. Tāds, darbinēju? Kur viņš tās tur nodzērās, vai kā maziņas kaķēns? Nu apie darbinēku Ballīts ir? Jā, man tā. Tev vajag obligāti būt plātas darbinieka. Kaut tev trīs sekundes, bet vajag? Tev vajag, nu vienīgais, ko tu vari izdarīt, tu plātas menedžeriem pa jautā, vai viņš var tevi ielarist tajā Ballītā. Bet tas ir no menedžerā arī. Tev labāk zinājums. Koncentrāja, ko šitā? Es biju starai. Nevar koncentrāja, ko šitā palaižā. Es varu pakustēties tik daudz svaru. Es ļoti, ka tur piedēdz kaut kas jau ir. Nu kas tā bija smiru. Oh yes, oh yes. Vispār tie makaroni jau jālēk riekšā. Monikēš. Mēs u Olsēji dabar jau vajadzēju filmēt, bet no Instagram tiešai tas bija. Pabār mācījums. Tas nekas nav reāli. Jā, jā. Tas reāli nekas nav. Ja maz. Es veķi to neļem. Tu šeš nav mūtos iesi? Es tev saku. Es bes. Es bes. Normāli. Oh. Fūj. Fūj. Ko vajag pati daudz svega saku fūj. Tēt. Tēt. Projam. Davai. Nē. Nē. Labi ir cilvēks. Mēs tagad nākam činīt pūtliks vienostāt. Gaming pro profesionāls. Nebija vēl lētāks, kam nav joystick iekšā. Es gan tagad pēk visi, ka no Steam ķipa izsaspējas. No naudas. Istenībā no Steam. Nu vispār. Cipa pirktās. Man patīk labāk. Jā. Es jums maksā nežālīgu naudas. Cipa. Latvijas apstākļiem. Ja tu gribi būt kaut kāds gērāks. Jā. 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 Sveiki. Jē, mums būs riktīgi veķitānais viediens. Bocilk. Man saka labāk. Ištiri simpoli. Sveiki. A, tev, labi nebija nekādas diskes tur iekšā. Tiri pulcēnojas. Bija. Bija? Iedot. Bravilies šī tāds te. Un piers, vienas uzies. Viņš uzies tādi. Vienas. Ko bēr beigot nebūk apkārt. Nu kā gatavojās. Ir labi. Būs ļoti veģetāvsēniešu krūdzu dators. Es to kī. Man dators ir tāds sūs ka viņš par disku nevar nolasīt. Jau apceti uz neapceti. No jau ne. Não! Ele vai precisar abrir a espalha, mas secar, mas secar, ou, por isso, ou, por isso, não, não! Ele vai ter normal. Não! 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 Por que você勸 te escra? Você está para ir autofascolado? No! Não! Não! Vamos! mas de mim é Gafi sól, não pidei não, 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 não que eu estou eu tenho que sair da Gafi eu estou no rosto eu estou eu estou eu estou O que é isso? O que é isso? Eu não sei, eu não sei. 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 O que você está fazendo? Não é um ombro. Ele está em um pouco. Ele está em um pouco. Ele está em um pouco. É um desafio. O que é isso? Paga, paga. É tudo isso? Pagar. Eu não sei. 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 Tchamos precisas. Eu não sei. Eu não sei. Pai eu queria tevir, eu não fiz isso porque p cigarette mais assim custodias tem a captured Bellevarde, por exemplo, um boiado. Es te�is. Tanto sou um r errors. Estev sacrificed. mas isso precisa de vergonha, os o 76 byam Billes. Não tinha, eles nãosm spun o que tinha antes. Como é que você vai ter macros piruco? É isso que... Não, não, não! Pelmeiras usas. Você sabe, usas. Ah, você tem que iria para trás. Eu não sei, eu não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, eu... Não sei, eu... Eu acho que... Mas... 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 Você tem aquilo de mim? Links aqui! Nem está. Estimando você também. Listo que você fica no arco-o Como eu estava vendo? Como você está no arcoando? Filda! Vamos fazer. Filda! Filda. Você acha que você ainda faz isso? Filda. Filda, eu estava aliássente. Não entendi. Filda? Filda, então você está na sua? Você pode fazer um plano de plenetar? Você pode fazer um smoothie? Macro smoothie! Tudo bem? É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem? Qual você quer fazer? É tudo bem? É tudo bem? Não é normal? Não é... Já, eu tenho um macro mas, que você vai fazer. É tudo bem? É muito bom! Não é isso? Não estou bem, não estou bem? Não estou bem! Não estou bem... Não estou bem... Você está bem? Não estou bem... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho